Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Pava e hoje vamos descobrir como expulsar nossos obsessores. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Vamos ao vídeo. Estas dicas que eu vou dar hoje nos conectam ao nosso servir, ao nosso trabalho, que seria o nosso Dharma pessoal ou ao tal pessoal. E, portanto, com isso vão retirar do nosso campo as influências dos nossos obsessores físicos e também os espirituais. A visão comum das pessoas é de que os obsessores são seres espirituais e consciências espirituais que trabalham a serviço das forças do umbral e que nos acompanham, geralmente, com aquelas intenções de impedir os nossos progressos ou também para conseguirem se alimentar das energias da matéria. independentemente de eles estarem encarnados ou desencarnados. Mas existe uma outra perspectiva, uma perspectiva mais alta, que citamos, inclusive, no vídeo que está como sugestão aqui em cima, que é obsessores são os nossos professores, que diz que, na verdade, os obsessores estão ao nosso serviço e não a serviço do umbral. Isso porque eles nos mostram as nossas ressonâncias energéticas e as nossas fraquezas. Enfim, qual é o modo de nós expulsarmos os obsessores? É usar com inteligência aquilo que nos é mais precioso. O tempo. E por que usar o tempo com inteligência é o melhor modo de expulsar os obsessores? Porque, veja bem, quando não utilizamos o nosso tempo com boa organização, com boa administração, nós provavelmente fazemos as coisas com pressa. Fazendo as coisas com pressas, a gente pode nos atrasar para as atividades. E aí, com isso, a gente já fica agitado, podemos dar brechas às ansiedades e, com isso, também a confusão mental de, por exemplo, ter muitas coisas para fazer e não saber qual fazer primeiro ou querer fazer tudo ao mesmo tempo e aí a gente não faz nenhuma nem outra. E é tudo isso, toda essa confusão, toda essa desordem que abre as portas das más sintonias e das conexões com os obsessores físicos e espirituais. E olha também que curioso. Você já notou que quando não tem nada para fazer e nem o que desfrutar, você tende a ficar mal, podendo, inclusive, cair em estados depressivos? O que abre uma grande conexão para os obsessores. Daí surge aquele famoso ditado que, mente vazia, é a oficina daquele cujo nome não pode ser dito. Com tudo isso vem a pergunta. Como fazer tudo isso? Como usar com inteligência o nosso tempo? E a resposta é muito simples. Vivendo com organização. A organização é a melhor defesa espiritual. Isso porque grande parte dos ataques espirituais se dão pela ferramenta mental, pelas conexões mentais. E é claro que uma mente bem ordenada, focada, organizada e bem estruturada não abre nenhuma brecha para as energias que vêm com o intuito de nos desvirtuar. A organização, que é o nosso tema aqui principal, ela é um atributo divino. Se nós observarmos a natureza, veja quanta organização é necessário para distribuir todas as estrelas, todos os planetas, os átomos, as moléculas, as células, tudo isso com grande harmonia. E Deus, sendo o criador de tudo, é, portanto, lógico que ele é a suprema organização. E se nós passarmos para outra observação, observarmos aquilo que é símbolo de elevação espiritual, que são os mosteiros, a gente percebe que ali também existe uma grande ordenação e são locais muito bem organizados. E assim são também todos que vivem lá e que moram lá, os mestres, as mestras, os monges, as monjas, os discípulos ou as discípulas. Beleza. Tendo constatado isso, como que nós podemos manifestar a organização da nossa vida? E é importante que essa organização seja principalmente a nível mental, mas que também se reflita no plano físico. E para isso, existem coisas extremamente simples. Vamos primeiro nos deter na organização a nível físico. A dica que eu dou é a utilização de agenda. A agenda ou as agendas são grandes ferramentas. Seja a agenda física mesmo ou hoje em dia temos a internet, a agenda do Google, a agenda que a gente tem no celular, tem nos nossos computadores, são grandes ferramentas para nos ajudar nesse propósito, nesse servir. Outra coisa que está bem em moda são os planners. É outra possibilidade muito boa e muito prática para a gente organizar as nossas atividades dos nossos dias. Geralmente, eu utilizo um caderno mesmo, uma folha de caderno que serve com... tem a mesma função. E eu coloco ali a esquematização dos meus dias, as tarefas, dos compromissos. Uma outra oportunidade a gente pode até fazer o que são tarefas e compromissos para ajudar nessa divisão. Mas uma outra ferramenta, por exemplo, que a gente utiliza, que é muito legal, que serve para a organização pessoal e também profissional de projetos, é o site Trello. Eu e o Pava aqui no canal a gente utiliza bastante, nos auxilia a discutir temas para vídeo e títulos para vídeo e uma série de outras coisas. Mas agora, para a organização a nível mental. A dica que eu dou, e não só eu, muitas outras tradições e muitos outros mestres também deram, como, por exemplo, Pitágoras, ele exigia dos seus discípulos o uso do diário. O diário tem diversas funções. Ele serve para nós organizarmos as nossas ideias, analisarmos também se estamos caminhando de acordo, se estamos avançando para os caminhos corretos que nós estabelecemos para a gente mesmo. Serve para a gente fazer uma autoavaliação mais lúcida e mais precisa. Tem uma outra frase que eu fico bastante contente por ter idealizado, pensado ou ter sido o criador dela na matéria, que diz o seguinte, que a organização das tuas ideias reflete em a organização da tua vida. E a organização da tua vida reflete a tua felicidade. E se tudo isso, essas ferramentas, ainda assim, forem um pouco desafiadoras, você não tem aquele hábito para manter essa atividade, a gente pode iniciar com algo mais simples. Organizar a nossa casa, o nosso guarda-roupas, as nossas gavetas, nossa cozinha, os nossos armários. Porque aí vai valer o princípio da correspondência das leis herméticas, que diz que o que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é como o que está embaixo. Portanto, organizando o plano físico, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, começam um movimento, um movimento de busca ou de buscar a organização. Quando a organização for um hábito e for algo natural em nossa vida, eu tenho certeza que todo e qualquer obsessor que possa estar conosco vão perder muita força e vão ter todos os caminhos para se retirarem das nossas vidas. É claro que a gente precisa trabalhar nos planos emocionais e também naqueles aspectos morais de não alimentar inveja, ciúme e tantas outras coisas. Mantendo todas essas atitudes, nesse caso, nenhum santo ajuda. Algo que é muito claro, que todas as obsessões, qualquer obsessão que seja, está vinculada à nossa imoralidade. Está vinculada a alguma imoralidade nossa. E é por isso que eles são nossos professores, por isso que eles nos auxiliam, porque nos mostram o que não está moral na nossa conduta. E seguindo nesse raciocínio, se nós observarmos os planos espirituais, os planos mais altos da espiritualidade, os mentores espirituais, eles não são freados pelos ataques espirituais. E observando a conduta deles, a gente vê que eles são muito morais e eles são também muito bem organizados. Se a gente começar a imitar essa moralidade, esses comportamentos, esses obsessores que estão conosco hoje vão, com certeza, perder a força de atuação e de acesso em nós. Hoje em dia também está muito na moda, a gente está vivendo esse momento histórico que é um momento de transição planetária. Então você fala bastante disso. Mas é transição para um mundo de regeneração. E como que é o mundo de regeneração? Nós já falamos amplamente nas meditações mundiais da semana retrasada. Exatamente, semana retrasada. E o mundo de regeneração, tudo funciona, tudo é muito organizado, tudo tem seu tempo certo para acontecer. Diferentemente daquilo que nós estamos vendo hoje em dia como é o planeta Terra. Nós estamos vivendo uma bagunça. E a bagunça, a desordem, ela se apresenta no umbral. Então nós estamos no umbral, porque nós estamos vivendo uma desarmonia, uma bagunça. E se a gente quiser chegar mais rápido ao mundo de regeneração, vamos começar a trazer para a nossa vida pessoal essa organização, essa ordem. Porque pessoas organizadas geram sociedades organizadas. E sociedades organizadas são mundos regenerados. Então este foi o nosso vídeo de hoje. Eu agradeço muito a sua presença até esse momento do vídeo. Peço que se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva. Dê o like para nos ajudar a divulgar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares. Deixe aqui embaixo também as suas perguntas, para que elas sejam respondidas na quarta-feira que vem, no próximo Hélio Responde. Esse foi um Hélio Responde um pouco diferente. E é isso. Um grande abraço, fiquem na paz e até o nosso próximo vídeo.